Mas o que me chamou aqui a atenção foi isso, hein, seu Marco Saravalli? Educação e BID11, que estratégia, o que você achou dessa movimentação do BID11? Inclusive, é pergunta também aqui já exatamente no nosso chat, o Marco do Alexandre Saiba, ele querendo saber exatamente aí um pouquinho sobre o Banco Inter, com essa possível migração para a Nasdaq, ele também cita o Santander aí com a cisão da GetNet, como ficaria para os acionistas, acho que a gente poderia falar um pouquinho aí sobre essa questão aí do BID11 primeiro, e depois a gente fala um pouquinho também do que a Débora trouxe. A gente pode ir discutindo esse ponto do BID, mas a princípio vai ser uma listagem lá no mercado internacional, então o investidor, essas são as informações que eu tenho até o momento, foi divulgado fato relevante no site deles, então qualquer dúvida, utilizem também os canais oficiais. Mas basicamente eles vão, o acionista aqui, ele vai passar a deter, por exemplo, BDX, então vai ser uma troca, e a listagem vai ocorrer de fato lá fora. Então basicamente a companhia deixa de ser listada na prática, para o investidor aqui, pessoa física, vai mudar muito pouco, então ao invés de negociar uma ação, vai estar negociando BDE, vai ter o momento, o prazo, enfim, todo esse momento de troca, mas a listagem de fato vai acontecer lá fora, lá nos Estados Unidos. Então basicamente a companhia deixa de ser listada aqui no Brasil, passa a ser listada nos Estados Unidos. Tem prós e contras. As ações viram, desculpa se for uma pergunta muito idiota, tá? Gente, eu não sei sobre isso e eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. Mas quem tem a ação aqui, ela vira automaticamente um BDR ou não? Então ainda tem toda a assembleia, tem toda a aprovação para acontecer o prazo, mas a princípio sim. Em determinado momento, o acionista, vamos pegar aqui de unit, que é BID 11, em algum momento não vai existir mais essas BIDs 11, essas units compostas por ONPN, ele deixa de ser a ação de fato e passa a ser BDR em algum momento. Então tem todo um processo, a gente vai explicando aqui, não vai acontecer rápido, tem todo um processo de, enfim, tombamento, enfim, de listagem, né? Mas a ação de fato, ela passa a ser negociada lá nos Estados Unidos, assim como, acho que o exemplo prático que está acontecendo essa semana foi o caso da XP. Então a XP hoje, se você quiser ser acionista da XP, acionista mesmo, somente com ações lá fora. Aqui você pode investir na XP, mas via BDS, aqui na B3, né? Ô Marco, a sensação que eu tive é que o mercado aceitou isso muito bem, porque assim, foram três dias de quedas do BID, né, do Banco Inter que a gente viu, eles passaram por um boato lá na semana passada, anteciparam uma prévia do relatório deles, trimestral, mesmo assim não foi o suficiente para reverter uma alta, ficaram três dias tendo uma queda. Aí hoje vem com essa notícia, e aí está entre as maiores altas, subindo bem. Pelo que entendi, o mercado está custando então. É, é difícil assim, são muito mais questões, na minha opinião... Ou é mais uma expectativa. Não, são muito mais questões subjetivas do que objetivas. Por exemplo, ah, vai ter um prêmio? Não, pessoal, não vai ter, a princípio na minha visão, não vai ter prêmio nenhum, não é um fechamento de capital, por exemplo, tá? A companhia está falando assim, vou pagar 10% a mais, 20% a mais, não. O que espera-se é que no longo prazo, por a companhia ter listagem lá fora, ela tenha uma demanda diferente do que investidores aqui no Brasil, você pode ter múltiplos melhores, você pode ter investidores de longo prazo, investidores, uma melhorar negociação, melhorar liquidez, são pontos que a gente consegue qualificar e quantificar, mas ao longo do tempo, né? A gente não consegue precificar antes, por exemplo, ah, quanto que vai melhorar o volume de negociação do Banco Inter? Ah, a companhia provavelmente tem uma expectativa interna, mas é difícil dizer, mas a expectativa é que melhore. Então, se melhorar o nível de negociação, atraia grandes fundos, a ação tem de ter menos volatilidade, ela ser vista como uma empresa global, não uma empresa brasileira, tem todos os efeitos e, de certa forma, são subjetivos. Então, o mercado já está precificando, ah, vai atrair mais gestores globais, mais fundos mundiais e, teoricamente, a ação tem que ter um múltiplo maior ou é mais fácil para fazer uma captação lá na frente, fazer uma emissão de ações ou fazer, enfim, uma emissão de dívida, tudo isso a gente consegue quantificar, tornar em dados, mas somente depois que acontecer. Então, agora fica muito na expectativa, né? Mas a expectativa é realmente que traga benefícios para todos os acionistas. E isso acontece com todos, né, papéis? Porque o Sandro está perguntando, o BID 4 não entra? Entraria tudo, né? BID 4, BID 11... A própria negociação aqui do BID 11 é uma unit, é um pacotinho, né? Mas entraria em tudo em algum momento. Depois eu acho que é legal a gente até subir, a gente vai fazer matérias no portal, explicar mais aqui em detalhe, trazer a empresa, mas isso é a empresa toda. Então, a empresa, seja BID 4, BID 3, BID 11, ela deixa ao longo do tempo ser listada aqui no Brasil e passa a ter capital aberto nos Estados Unidos em algum momento, tá? Depois a gente precisa entender esses prazos. Os prazos não acontecem da noite para o dia, mas também não deve demorar para acontecer. Precisa de aprovação, enfim, de alguns prazos legais, mas é para todas as ações, tá bom, Sandro? Não só para BID 1. O Edilson falou que não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Obrigada, Edilson, mas é que eu não sabia, né? Realmente, às vezes vocês sabem, eu já não sei, eu estou começando nesse mundo agora, tenho essa humildade em falar que eu não sei realmente tudo, estou aprendendo a cada dia aqui com o Marcos Saravalli, com os nossos convidados. Já vou com você, que a Débora está me chamando. O Sandro Figueiredo está falando que era a pergunta dele. E o Yuri, só para complementar a Débora rapidinho, ele pergunta se isso interfere na quantidade de BDRs. Aí depende muito da questão do valor, Marco, da cotação, ou não tem nada a ver? Tipo assim, eu tenho 10 units, eu vou ter 10 BDRs? Não, provavelmente não vai ter, com certeza ninguém vai ganhar ou perder dinheiro. Está ganhando porque a ação está subindo. Mas se você tiver, por exemplo, o X reais, você vai ter, teoricamente, X reais em BDRs. Na verdade, é a composição, na verdade, do capital social da companhia. Então, não vai ter, pelo menos a princípio, a companhia não vai fazer uma oferta de ações. A princípio. Depois a gente precisa entrar em detalhes. Se a companhia fizer uma oferta, por exemplo, aumento de capital, aí sim altera. Você tem direito a subscrever, mas pensando nessa operação, não muda. Então, você continua com a mesma representatividade. O que pode mudar, a gente precisa entender, por exemplo, que lá fora tem alguns direitos diferentes. E aí a gente precisa entender um pouco isso. Vamos manter os mesmos direitos que a gente tem aqui? Vamos ser diferentes? Direitos a mais ou direitos a menos para os ações minoritárias? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a companhia. Em alguns casos, os minoritários podem, nesse processo, ter alguns benefícios e perder também alguns direitos nesse caminho. Então, de novo, não é só uma informação positiva para os minoritários. pode ter realmente uma alteração, como é o caso da própria XP. A XP tem uma classe de ações ali e um dos objetivos que ela fez, o IPO lá fora, foi por conta disso. Aqui no Brasil, por conta da nossa legislação, todas as ações têm que ter um direito a voto. É o que não acontece na XP lá fora. É diferente e aí é o estatuto da companhia que manda.